Essa música aqui é dedicada a todas as pessoas que nunca acreditaram no meu trabalho Família DJ, tá? E agradece E eu quero saber, quando tu vai entender Vamos parar de falar e vamos fazer Não tenta correr, tenta absorver A rima é certeira, derruba você Não brinca com a sorte, tomo cada dia mais forte Não dorme no ponto que a vida não para Só cresce quem rala, só paga quem pode, pode Pode parecer marra, mas é só a verdade Vamos tomar porra toda, desculpe a sinceridade E não adianta tu falar que vai fazer acontecer Bota a cara, neguinho, ninguém vai correr por você E eu tenho pena de quem passa o dia todo reclamando Nego, a vida é tão curta e tu tá aí desperdiçando E quantas vezes eu vou falar, cada um tem seu lugar Não adianta derrubar quem veio ao mundo pra ganhar A vida é foda, eu tô ligado, mas eu só quero a vitória Acredito nessa porra, nós vamos fazer história Desacredita não, vamos voar mais que avião Depois que eu estiver lá no alto, eu não quero nem olhar pro chão Ei, tu quer colar na minha vitória, ano forte Mas tu não tava na derrota Ei, tu quer colar na minha vitória, ano forte Mas tu não tava na derrota É engraçado como o mundo gira o tempo todo Eu tava na merda, tu ria, mas adivinha quem tá no jogo Pronto pra passar de fase, vem junto que é de verdade Minha família é irmandade, geral na sagacidade Viva a liberdade, eu faço o que eu quero fazer Se tu não gosta da minha rima, desculpe, vai se fudir Mas eu garanto a você, tu não vai se arrepender O que eu falo é pra você, é só tu parar pra entender Quantas vezes tu parou pra agradecer Cada dia que tu acorda é mais um pra tu vencer Então para de sonhar, perder tempo só falando Porque nada vai mudar se tu levar a vida chorando Eu tô acabando, mas espero que tu aprenda essa lição Muitos falam que sim, quando querem dizer que não Ficou confuso, eu só lamento por você A vida é professor, um dia tu vai aprender Ei, tu quer colar na minha vitória, ano forte Mas tu não tava na derrota Ei, tu quer colar na minha vitória, ano forte Mas tu não tava na derrota Ei, tu quer colar na minha vitória Quer colar na minha vitória, minha vitória, minha vitória Ano forte, mas tu não tava na derrota Tu não tava na derrota, tava na derrota Tchau, tchau.